O Dr. Itamar Dalmas está aqui mais uma vez para nos ajudar a entender, afinal de contas, o que é esse cadastro positivo. Parece uma coisa óbvia, mas os PROCONs de todo o Brasil estão repudiando a aprovação de cadastro positivo de consumidores. Por que, Itamar Dalmas? Exatamente, João. Tudo bem, boa tarde. O problema todo é o seguinte, é um projeto de lei, o 236 de 2004, esse daí. As instituições de defesa do consumidor, ou seja, Ministério Público também incluído, Defensoria Pública, as Defensorias Públicas e os PROCONs de todo o Brasil estão condenando muito esse cadastro positivo. Qual o problema disso daí? Primeiro passo, não foi muito bem discutido com essas entidades no Congresso. Como é que se daria esse cadastro, a inserção do nome da pessoa? No caso, é para punir ou para beneficiar? E quem paga a vista? Não faz menção nenhuma em relação a isso. Quem paga a vista, então, nunca vai entrar no cadastro positivo, porque o cadastro positivo é o histórico de financiamentos daquele cidadão. Se ele compra a vista e vai fazer um primeiro financiamento, não vai ser beneficiado, entre aspas, né? Você vai encontrar muita gente que só compra a vista, né? Tem muita gente. Tem muita gente que prefere economizar e comprar a vista do que pegar financiamentos em bancos financeiros, esse tipo de coisa toda. Porque você acredita que ele é, então, um excludente? É. Algumas pessoas, grandes doutrinadores, algumas pessoas especialistas também da área de defesa do consumidor, têm avaliado de que esse projeto de lei que foi aprovado no Senado na semana passada, inclusive, corria sério risco de ser considerado até inconstitucional, porque feriria princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor e também da Constituição. Então, tipo, qual a garantia do consumidor vai ter violado a sua privacidade? Como que vai se pautar? Está muito vago, entendeu, Giovanni? A inscrição do nome da pessoa nesse cadastro positivo vai ser, eu quero ser incluído, vai ter autorização ou não? E o próprio Mantegra, o ministro, deu uma declaração falando o seguinte, que existe uma garantia por parte dos bancos financeiros de que vai existir uma queda de juros com um cadastro positivo. Eu vejo com muita preocupação isso daí, né? Quer dizer que o juros vai baixar, foi inserido o cadastro positivo, começa a funcionar... Os juros caem só para quem tem cadastro positivo. Só para quem tem cadastro positivo. Aí já gera uma outra discussão, acho, porque quem tem o cadastro que não é positivo, quando passar a ser positivo, vai reclamar e tem muita coisa. Exatamente, exatamente por aí. E o cadastro negativo hoje em dia, o cadastro negativo já não teria essa finalidade? A pessoa que não tem um cadastro negativo, não tem o nome no SPC, no Seragio... Já não é uma punição? Já não seria uma pessoa, podemos dizer assim... Punida. Por aí? Como é que ficam esses casos? E a pessoa que não tem o nome nesse cadastro não teria condições de ter um juros mais baixo, não? Não poderia usar esse tipo de cadastro para baixar os juros? Precisa do cadastro positivo? A nossa preocupação, a preocupação de quem estuda isso, dos órgãos de defesa do consumidor, do Ministério Público, da Associação Nacional, de Defensoria Pública, é porque ficou muito vago, Giovanni. Necessita de regulamentação esse projeto de lei. E como vai se dar essa regulamentação? Aos interesses das financeiras e dos bancos, que são quem mais viola o Código de Defesa do Consumidor, ou dos olhos dos PROCONs? Essa é uma lei que não pega? Não, corre o risco de pegar. Corre o risco de pegar. Quando a gente fala que corre o risco de pegar, então não é uma lei boa. A princípio, não. Depende da forma como vai se processar essa regulamentação. Da forma como está, fere direitos. Da forma como está, a princípio... Fere direitos, cria muitas dúvidas, muita confusão. Exatamente, exatamente. Você recomenda o que a quem... Bom, não chegou ainda, né? Está valendo? Essa lei está para sanção presidencial e os órgãos de defesa do consumidor de todo o país, o MPCOM, os PROCONs, o PROCON Brasil, encaminharam ofícios à Presidência da República, recomendando o veto presidencial em relação, alertando o problema que pode ocasionar para o consumidor, a insegurança que pode gerar no mercado a Presidência da República. Então, o que você recomenda é que o consumidor preste bem atenção, observe seus direitos e, se for o caso, reclame. Exatamente, João. Perfeitamente. Doutor Itamar, muito obrigado mais uma vez pela presença. Nós agradecemos. Obrigado, João.